Ah, caralho, tô muito feliz. Quem me segue no Instagram aqui? Quem me segue no Instagram aqui? Vira o moito que eu fiz na França? Aí, eu tava em Paris, semana passada. Paris! Hoje eu tô no Boqueirão. Paris! Eu fui com Paris. Olha a cara das mulher. Não, é legal quando você fala, fui pra Paris, aí meus amigos. Paris, França? Não. Manaus. Claro que Paris é na França. Alguém aqui já foi pra Paris? Não, alguém já foi? Foi pra Paris, moço? Foi? Qual a companhia aérea que você foi? Emirates? Você foi de Emirates? Você trabalha em quê, moço? Comenta, não. A pessoa que viaja de Emirates? Não, não. Você trabalha em quê, meu? O que você faz? Analista de compras. Analista de compras. Viajando de Emirates. Que compra que você analisa? Não, ela vende droga. Só pode vender droga. Não, só pode. Não, 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 não. Não, só pode. Porque, porra, eu sou comediante. Viajo pra caralho. Eu comprei minha passagem dez meses antes de viajar. de E-France. Aí vocês pensam, ó, é uma merda. E-France é o Itapé-mirim com asa. Eu falei, vou de E-France, eu vou pra França, vou de E-France. Comprei dez meses. O que o povo faz isso? Façam isso. Quer viajar, façam isso. Compa a passagem. No dia, você tem que ir. Você tem que ir, mano. Você acha que a data não vai chegar, mas você tem que ir. E é foda, porque eu comprei que ia pra classe econômica. Duas passagens pra classe econômica. Era vinte e quatro mil reais. Eu e a mulher. Não vale a pena pra ir de primeira classe. Eu nunca viajei de primeira classe. É o que acontece. Vou explicar pra vocês. Eles colocam a primeira classe pra embarcar. depois vai a classe premium e depois vão os pobres. Essa é a tática pra lhe humilhar. Porque você, todo mundo entra e vem nós pobres com as sacolas na cabeça, entrando com os passaportes, poltrona, quarenta e dez A. Que é lá no meio. Aí você vai, aí você tá em primeira classe, tá os ricos, bebendo champanhe, comendo amêndoas, comendo essas coisas, é isso, comendo essas coisas gostosas, aí você vai na, aí passa, a gente vai só olhando, o pobre vai só olhando pro fundo. Minha mulher, ei, será que ela vai ter também? Eu falei, não vai. E nós passando, aí chega na classe premium, mas os caras já estão tomando Skol, tem Skol. Aí a mulher entra, será que ela vai ter Skol? Eu falei, rapaz, tá descendo aqui, ó. Champanhe, Skol. No máximo, pra nós vai ter uma caise lá atrás. Quinte. 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 Centeno na classe econômica, tamo lá, mano, apertado pra caralho. Doze horas de avião, doze horas, senhoras e senhores, doze horas. E mudou muito o avião de um tempo pra cá, mudou muito. Eu comecei a andar de avião agora, então mudou pra caralho. Porque nós estamos assentados, não sei o que, minha mulher falou, é foda, né? Eu falei, o que é lá? Porra, doze horas sem coçar o cu. Falei, você tá com coceira no cu? Ela falou, eu tô, e não dá pra se mexer aqui, não. Porque tava ela na janela, eu no meio e um gordo do nosso lado. E não dá pra eu falar pro gordo, dá licença, que minha mulher quer coçar o cu, dá licença. Eu tinha que ficar tranquilo. E eu aqui, juro pra vocês, eu não tô inventando nada, eu juro pra vocês. Porque daí, são, são, juro que vai dar, são duas refeições que eles servem. Duas refeições. É jantar e café da manhã. Aí, o avião foi, umas três horas a gente voando. Aí, a aerombola, você vem assim, senhoras e senhores, vamos seguir o jantar. E aí, temos duas opções de jantar. Duas opções. Estrogonofe de frango. Eu, estrogonofe de frango, ok. E a segunda opção é abobrinha gratinada. E foi, bichinho. Estrogonofe de frango e abobrinha gratinada. Eu falei, ok, vou no frango. Só que, a mulher falou o seguinte, a gente começa a se vir da primeira classe e vem. Só que, tipo, não vai ter as duas opções de jantar para todos. Então, chegando na classe econômica, tem que pegar o que tem. E a moça vai com o carrinho passando aquele cheiro bom. Ela começa passando pelos pobres da classe econômica para ir lá na frente. E eu vi o povo subornando a mulher. O cara com dois reais. ei, traz um frango para mim, por favor, traz um frango. Falei, o cara está subornando a mulher. Aí a mulher foi com a comida e vem passando. Chegou para nós, juro vocês, quando chegou, aí tem as cortininhas da área prêmio para... para a econômica. Porque na área prêmio, na outra, viaja 30 pessoas. Na econômica, são 500. Ela abriu a cortininha e nós pobres, sabendo que não ia ter frango para todo mundo, só ouvia a galera levantar, vem, ei! Eu lhe dei dois real, viu? Aí o outro cara, a minha mulher está grávida aqui, ó. E minha mulher, pega frango, pega frango. Eu ia falar o quê? A minha está com coceira no cu aqui, ó. É verme? Não, é verme, cara. Não, é... Aí você vai para a França, mano, sem saber falar porra nenhuma em francês, mano. Sem saber falar porra nenhuma aí. Eu falei, pô, a gente não é burro, cara. Entra no táxi e vamos falar o quê? e dá o endereço e vai para os cantos. Juro pra vocês, Segundo dia, nós lá em Paris, a gente foi para um show chamado Mula Rouge, que é o cabaré. Comprei dois ingressos. Show no cabaré. Vamos para o cabaré. Ei! Vamos ver uns priquitos francês. Ei! Vamos ver se o cheiro é o mesmo, o cheiro da carniça. Tem nada a ver, decepção. Todo mundo vestido, uns velhos. Sentemos nas mesas, lá já veio. Aí acompanha a janta e a garrafa de vinho. A mãe que eu saia a janta, eu falei, tem frango. Se minha mulher não comer frango, ela tem coceira no cu. Ela tem que... Cheio de mulher junto e que o show Mula Rouge é um show, tá? Em cartaz há mais de 200 anos. Eu falei, vamos ver. Cara, coisa linda. Entre 50 bailarinas, 50 bailarinas, assim, tudo dançando. Aquelas músicas, sabe? Tipo, aqueles vestidão. 30 segundos de dança, elas arrancam a roupa. Teta. Teta. De tudo que é tamanho, de tudo que é espécie, de tudo que é cor. Teta aqui, teta aqui, teta aqui. Teta. 50 bailarinas, tudo com as tetas pra fora. Eu contei, 101 tetas. É, tinha uma que tinha três. Minha mulher começou a beber, e essas tetas aí? Eu falei, é da turma aí, Tu vai ficar olhando, eu falei, eu paguei o ingresso pra isso, dá mais aqui, ó. Curto o show, e o mula ruge lá, e as mulheres, tá, 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 aí minha mulher, não, tá bem, quero ir num show desse, que tem um arsenal de piroca. Quando nós for no Japão, no Japão, nós vamos, fica tranquila. No Japão, eu lhe levo pra você ver, isso aqui, tudo aqui, deixa pra nós, deixa pra nós. Não, e é tanto, tanto peito, que daí você, você enjoa, dois, é uma hora e quarenta de peito, tem hora que você não aguenta mais. Você fala, de novo. E minha mulher bebendo. Quer ver o meu? Eu falei, não, você vai dormir de blusa. Eu não aguento mais ver teta. Saindo do Moulin Rouge, peguei um táxi. Você pode pensar, as coisas só acontecem com o Ceará. Não, a gente bebe, entrei num táxi. E sempre na burrice, né, porque nós não sabemos falar francês, nós aqui, ó, táxi, aqui, ó, a cá. O endereço do hotel, a cá, a cá, a cá. Aí o táxi, messi, eu vou ao cu. Entrei no táxi, o cara botou pra ir pro hotel, o endereço do hotel. Júlio 6 começou a vibrar do meu lado, da minha perna. Um iPhone. Aí eu, caralho, um iPhone. Tipo, o passageiro esqueceu, o outro parceiro que tava no táxi, esqueceu o iPhone. caralho, um iPhone, 14, esses novos. Caralho. E na hora que você dá aquela dúvida. Eu entrego. Que deu aquela brasileirada aí na gente? Deu aquela? Porra! Aí eu, pô, vou entregar. Messi? Aí o cara, eu falei, não sei o celular aqui. Aí o cara, estavam ligando, o dono do celular tava ligando. Aí o motorista pegou o celular e falou, não, achei aqui. Deu pra entender. Falou, não, aqui tem um casal de francês, de espanhol aqui atrás. E aí o casal me entregou. Aí minha mulher, não é espanhol não! Somos brasileiros, viu? E eu completei, do bocarão! Nem tudo nós rouba não, viu? Que bagulho bizarro, cara. Mandaram calar a boca na França, velho. Um velho mandou calar a boca. O que acontece? A gente encontrou um casal de brasileiro lá, que acompanha meus vídeos. Isso que é legal, eu vou fazer show, porque no mundo da galera conhece a gente. Tem que ser de uma ou duas pessoas. E é muito legal, quando eu viajo, a galera, será? Posso te encontrar? Eu falo, vem, porra, cola aí, mano. E aí eu encontrei um casal de brasileiro, e aí já fizemos coisa errada. Furemos oingos, furemos oingos. Porque tem que comprar o bilhete, mas aí abriu as partas do oingos. Todas as portas. Eu falei, tem que pagar a passagem. Eu falei, depende, não precisa, mas se a polícia pegar, nós vamos presos. Falei, ah, não vai pegar nós, né, mano? Aí eu entrei pela porta de trás, e a gente começou a conversar pra caralho lá. E ele, pô, senhora, eu sinto muita falta na comida do Brasil, cara. Sinto muita falta de feijoada. Eu falei, porra, eu também. Ele falou, pô, eu sinto muita falta do doce de leite. Eu falei, nossa, eu também. Ele falou, há quanto tempo você tá aqui? Eu falei, dois dias. E nós falando alto. Aí o véio, tipo, vocês tinham o véio do lado, jogando paciência no celular assim? Aí o véio, shh, e nós conversando alto aqui. Eu falei, o véio fez xí pra mim. Eu falei, a porra desse véio fez xí pra mim. Aí o véio, shh, ele fez xí pra mim, cara. Não tá maluco, véio? Eu olhei pro véio, eu falei, véio, tá mal no cu? Aí o véio, shh, eu falei, Carrefour! Renault, você é uma bosta, Renault! Sutiã, meus ovos, sutiã. O que eu sabia de francês, eu fui jogando, sabe? Aí o véio messia, eu falei, Citroën! Creative Technology! O meu olho falou, chupa-lhe meu saco. Entendi. Eu viajei pra França, porque foi a viagem da mulher, tá ligado? Ela escolheu, ela escolheu. É a viagem da mulher. Aniversário de casamento, aniversário dela. O que eu faço isso? Eu junto combo. Ó, aniversário de casamento, aniversário dela, aniversário, Natal, tudo, dia das crianças, eu junto tudo. aniversário da mãe dela, é tudo nesse presente. Tem uma rua em Paris, senhoras e senhores, eu quero muito que vocês vejam, tem uma rua em Paris, chamada Champs-Elysées. A rua que as mulheres adoram, Champs-Elysées, a rua da moda. E nós subimos na Champs-Elysées e descemos na Champs-Elysées. Parei minha loja, chamada Louis Vuitton. A outra, Louis Vuitton. Minha mulher falou, ah, Louis Vuitton, 200 pessoas numa fila. 200 pessoas, em plena crise. 200 pessoas numa fila pra entrar na loja da Louis Vuitton. Minha mulher falou, compra pra mim uma bolsa da Louis Vuitton, que eu lhe dou o cu. No meio da rua, eu falei, o quê? Ela falou, você não vive me pedindo o cu? Eu falei, vive? Do nada doido isso. Tu já se vendeu também, né? Tu já se vendeu também, né? É tua esposa, não? É tua? É bem barato, é bem barato. Calma, se acalme. Se acalme, eu já cheguei aí, se acalme. Aí, vou pra Louis Vuitton, que eu lhe dou o cu. Você sabe qual o preço do Louis Vuitton, senhoras e senhores? Eu falei, minha filha, se você comprar a Louis Vuitton, eu também lhe dou o cu. E ela tá ali, ouvindo. Voltou chorando. E eu sou um bom marido, cara. Eu sou um bom marido. Peraí, peraí. Peraí, você acalme. Quanto você acha que valeu um cu? Você falou que o da sua esposa foi mais barato. Vamos negociar isso aqui. Quanto? Quanto? Ah, faleceu o ele também, de Sorocaba, velho. De Sorocaba, moça. O cara lhe trouxe de Sorocaba. E ela vem dirigindo. Você vem dirigindo. E vai levar de volta. E vai levar. Ele pagou um balde de cerveja e um pastel. Ô moça, valorize. Era sua única moeda de troca era essa. Aí, cadê a Fabrícia? Vem aqui, Fabrícia. Vem aqui no palco um pouquinho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, caralho. Isso, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Isso, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, Fabrícia. Vai, vai, tia. Fabrícia. Se acalme. Mostre para a turma. Calma, tem mais um. Tem mais um? Tem que me fazer. Tem que pensar. Mas eu gosto de você. Tem! Sem sal! Sem sal! Tem sal! Não sal! Não sal! Aí ela tenta! Vai me dizer agora que o Cudel é hipertenso. Senhoras e senhores, boa noite. Muito obrigado. Valeu.